Conhecer para respeitar. Este é o lema do Grupo de Estudos de Religiões de Matrizes Africanas na Amazônia, o GERMA. Criado em 2010, o grupo reúne pesquisadores e estudantes de graduação e do Mestrado em Ciências da Religião da UEPA, além da comunidade afro-religiosa que participa de várias atividades de ensino, pesquisa e extensão. A partir do diálogo entre a universidade e as religiões, o objetivo do grupo é construir caminhos para a tolerância religiosa, diversos conhecimentos que se unem no combate ao preconceito. Há anos, o homem se confronta com o outro porque o outro ritualiza a sua fé em forma de interesse. Nós temos uma grande possibilidade de diminuir a intolerância, não só contra o exato, mas a intolerância contra aquele que pratica a sua fé, se nós nos aproximarmos da UEPA, da universidade e dos acadêmicos. É a universidade contribuindo para o respeito à diversidade religiosa.